salve salve amigo baesiano de todo o brasil que bom ter você conosco mais uma vez eu sou eduardo baes este é o canal história integrada e do baes e agora nós vamos falar sobre império bizantino idade média antes não se esqueça inscreva-se compartilhe ative o sininho de um joinha é muito importante que você faça isso principalmente para que o youtube confirme que você é de fato quem você é porque senão ele vai interpretar que você é um robô vai te desinscrever se você assistir muitas vezes não deram joinha e isso é ruim para você e é ruim para mim também não deixe de dar um joinha mesmo que você não tenha gostado também dá um dislike não tem problema nenhum mas é necessário que você se manifeste tudo bem compartilhe como eu já falei com seus amigos amigos para que a gente possa democratizar cada vez mais o acesso a essas informações e as preparações aí para o vestibular e para o enem ok vamos falar como comentei agora pouco sobre o império bizantino o império bizantino é o império romano do oriente o império romano do oriente ele surge no século 4 vai se estender aí até o século 15 sobrevivendo à queda do império romano do ocidente em 476 da era cristã é importante também que você entenda que nós já estamos na idade média a idade média que se estende do século quinto até o século 15 e que nós dividimos em dois blocos para a gente poder estudar melhor ou como diz lá no interior na minha terra para a moda a gente estudar melhor você vai dividir em alta idade média do século quinto até o século décimo e baixa idade média do século 11 até o século 15 nós estamos na alta idade média e também nós vamos dividir a idade média por regiões nós falamos de uma idade média oriental onde falaremos do império bizantino e do islão e idade média ocidental onde trataremos dos reinos bárbaros do reino franco e do desenvolvimento do feudalismo vamos lá vamos começar começa com uma cronologia básica é sempre bom você ter uma ideia do que vai acontecer nesse momento que tem muita informação muito nome muita coisa para você ver acompanhe comigo a cronologia a básica do império bizantino olha só 330 a fundação de constantinopla século 4 ainda império romano constantino imperador romano funda a cidade de constantinopla por isso o nome da cidade durante a idade média constantinopla vai mudar de nome vai passar a se chamar bizâncio daí o nome império bizantino mas nós estamos falando do império romano do oriente então império romano do oriente e império bizantino nós estamos falando do mesmo império em 395 o imperador chamado teodosio divide oficialmente o império romano em duas partes império romano do oriente império romano do ocidente em 527 sobe ao trono em bizâncio o mais conhecido e importante marcante imperador bizantino um sujeito chamado justiniano ele vai ter um longo reinado justiniano terá que enfrentar em 532 uma revolta interna chamada revolta nica falarei dela com detalhes e o destaque dela é porque ela está associada a reação ao expansionismo de justiniano que tenta reconquistar os limites do império romano veja só em 535 um general a serviço de justiniano chamado belisário conquista a áfrica em 537 a maior obra arquitetônica do império bizantino e de justiniano é concluída a catedral de santa sofia hoje chamada de agea sofia está em istambul que por o sinal é o nome atual de bizâncio que foi o nome de constantinopla então constantinopla bizâncio istambul 553 justiniano conquista a península itálica conquista antes os antigos limites da itália romana em 554 chega a espanha meridional sul da espanha note que a expansão é intensa e bastante extensa intensa e extensa 565 justiniano morre depois de ter expandido o grande império bizantino depois de ter tentado restaurar a antiga ordem romana entre os séculos 8 e século 9 o império bizantino não será sacudido por uma questão político-religiosa denominada de questão iconoclasta falarei disso daqui a pouco em 1054 as questões políticas religiosas teológicas dividem a cristandade nós temos o cisma do oriente e a partir de agora a igreja católica romana no ocidente a igreja ortodoxa de fala grega no oriente em 1453 os canhões de maomé segundo turco otomano derrubam as poderosas e até então inexpugnáveis muralhas de constantinopla é o fim do império romano do oriente é o fim do império bizantino vamos caminhar passo a passo agora primeiro olhar aí a introdução olhar como estava localizada esse império bizantino a cidade de constantinopla tem uma posição privilegiada ela foi fundada para ser uma nova roma está numa subpenínsula da região do leste europeu ali entre o mar negro e o mar mediterrâneo no estreito chamado estreito de dardanelos cercada por água por três lados por três lados perdão e por uma muralha muito muito bem defensiva muito muito bem montada manteve garantiu a autonomia e a preponderança de constantinopla na região essa proteção era inexpugnável até os canhões de maomé segundo em 1453 olha esse mapa que eu coloquei aqui para você onde você tem em vermelho é o império bizantino original império romano do oriente quando foi dividido por teodose em 395 o que está em laranja são as conquistas de justiniano observe como ele estendeu os domínios do império bizantino para o ocidente era clara e notória tentativa por justiniano de restaurar os antigos domínios deixa eu dar um zoom na área vermelha para você entender melhor ver melhor isso daí olha só este zoom aqui ó aqui você tem um pouco mais definido o que é a área inicial deste império bizantino onde está constantinopla vou mostrar para você constantinopla aqui ó como eu falei de subpenínsula constantinopla está aqui ó nesta área está vendo aqui que eu eu circulei é um pontinho aqui ela tem água por três lados e uma muralha que a defende por aqui tá bom eu vou fazer o seguinte eu vou deixar esse mapa é disponível aqui do lado para gente ficar olhando para ele enquanto eu continuo deixo apagar aqui a nossa pronto o nosso círculo está aqui o mapa para você porque eu vou falar mais algumas coisas tá bom comércio marítimo entre o mar negro o mar negro tá aqui ó isso aqui é o mar negro vou circular aqui ó região do mar negro e o mar mediterrâneo nesta área aqui então a ligação entre esses dois mares se dá por esse canal pelo estreito da danelos e constantinopla controla este fluxo de mercadorias ali além disso as caravanas que vem do oriente olha as caravanas aqui ó caravanas que vem do oriente em direção a esta região várias caravanas vamos é se encontrar nesta região aqui e daqui do leste europeu elas vão circular para o restante da Europa essas caravanas se deslocando a partir de Constantinopla como você está vendo outro aspecto importante região da Ásia Menor aqui embaixo na parte de baixo onde estão essas caravanas Ásia Menor aquela região é onde você tem essa mistura aí do vermelho com laranja é você encontra ali uma agricultura baseada na servidão no coletivismo dirigido muito semelhante ao antigo modo de produção asiático porém é semelhante não é o modo de produção asiático porque a estrutura ela econômica ela não é vinculada a esse modelo mas você tem um grande número de servos ligados ao estado produzido em grande quantidade para atender as necessidades do império tá nós encontramos também uma grande mistura das culturas gregas e romanas é a síntese desse mundo grego com o mundo oriental podemos dizer que é resultado sim de um de uma estrutura helenística e grande presença dos elementos cristãos importante lembrar que os elementos cristãos eles a vão fazer surgir podemos até entender que poderia surgir aqui um modelo de teocracia por sinal o modelo político é chamado de césar o papismo césar rei papismo chefe da igreja o que que isso significa significa que o chefe da igreja é também o chefe político ou vice-versa o imperador exerce uma dupla função ele é chefe político e chefe religioso ok esse é o primeiro ponto de introdução para você no próximo vídeo nós vamos falar com mais detalhes sobre a evolução do império bizantino eu sou eduardo baes esse é o canal história integrada edu baes não deixe de se inscrever compartilhar ativar o sininho e a gente volta daqui a pouco para dar continuidade aí ao império bizantino grande abraço até a próxima tchau tchau